Amém, Senhor. A Senhor, meus irmãos, vamos ver o Filipenso 4 e 6. A versão da minha vida novamente atualizada fala não fiquem preocupados, mas eu creio que algumas versões dos irmãos vai dizer não andeis ansiosos. Mas é a mesma coisa. Filipenso 4 e 6. A minha vida diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem sentar, muito obrigado. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui com o Pastor José, mais uma vez, né, Pastor? E eu agradeço muito a Deus, sempre muito bem recebido, o Pastor muito atencioso. Também o presbítero Antônio Neto, que está ali, né? E o auxiliar João Paulo Corrêa, que é o segundo livro, né? Isso. E a todo o grupo aí, depois é bom, mantém isso aqui para a gente ver, né? Monte Sião, né? Deus abençoe grandemente. Foi em 81, eu nasci em 80. O tempo que esse grupo tem de oração, ele tem de vida, praticamente. É um prazer estar com os irmãos aqui de novo, né? Já peguei outras vezes, mas estamos aqui de novo, pela misericórdia de Deus, né? Também o Pastor Claudelino, o Felipe Claudinho, que estão aí cantando. São meus amigos também, e é um prazer estar com vocês, né? A gente vai ficar aí uma vez que tem uma de novo, né? É, Márcia, o congresso aqui, semana que vem, vai ser a mesma equipe, né? Pronto, tá? Vem, São Pedro, né? Os irmãos da orquestra, Monturi, né? Que contactou ele. E os demais irmãos aí, né? Meus amigos. É um prazer estar com todos vocês. Eu cheguei atrasado, mas que a minha esposa foi levar meu filho de maniureza lá no braço. E aí eu fiquei com a minha filha em casa, foi dando a hora, me arrumei. E aí ela não chegava, e eu fui abrir o portão, não tinha o controle. Fui deixar a minha filha com a vizinha, a vizinha demorou pra atender. Aí eu tive que arrancar, descarrilar o portão pra passar a moto e entreguei a menina. Quando eu entreguei a menina, ela estava chegando, aí eu vim de moto, nesse frio, agora eu acho que a gente vai inverter. Eu vou embora de moto. Aí ela levou de carro e vai de moto. Mas a culpa não é dela, né? Também não dá pra reclamar muito porque ela veio ainda assim, irmão, né? Se o senhor tem que ficar no carro comigo, mas ela veio, então eu agradeço a Deus pela vida da Cátia, a vida aí do Jefes, a família que Deus me deu. Irmão, esse texto aqui, eu acho que eu não li nunca, tantas vezes, um texto só, igual a esse, Filipenses 4 e 6. Não agora, por conta do pré-congresso dos irmãos, mas assim, no decorrer da minha vida, principalmente há dois anos atrás, que eu me vi envolto numa situação difícil, de ansiedade. E é diferente a gente pregar sobre a ansiedade, como pura ansiedade é oração, quando a gente nunca viveu, e quando a gente experimentou isso, e a gente saber quão fraco nós somos. Porque pode ser que o diabo tenha influência na depressão, no estresse e na ansiedade, mas muitas causas são físicas, e algumas delas a gente pode resolver na busca incessante pelo Senhor. Outras outras, é só pegar sol a gente melhora, mas em situação que a gente ora, não muda, e alguém tem que orar pela gente. E tem pessoas que recebem a bênção através da oração, e quem ora, e às vezes tem que ter outra pessoa que vai orar ali um ano, e a gente ficou ali um ano naquela situação. Eu deixei ficar uns seis meses nessa condição de ansiedade, e eu vou explicar para os irmãos daqui como é que eu estava. Obrigado pela água, vou tomar mais um pouco dessa. Vou levar essa embora. Obrigado, ficou mais chique, né? Me parece que eu sou um pedreiro, né? Uma coisa chique, assim. E aí eu chegava em casa do meu trabalho, o coração disparava de repente, as mãos suavam, eu sentia uma dor no peito, uma angústia, a vontade de chorar, sem motivo. Tudo certo, a minha vida abençoada, a família, tudo certinho. Fiquei procurando pecado, será que eu pequei, onde é que está? E não encontrava uma causa para isso. Até que eu decidi que aquilo era realmente uma situação de ansiedade, eu precisava fazer algumas coisas. Então, foi uma experiência que eu tive, que eu não desejo para ninguém. É muito desgastante, é terrível. A depressão deve ser muito pior, mas a ansiedade pode levar a uma depressão. A depressão é excesso de futuro, de passado, desculpa, a depressão é o que passou, volta e gera um transtorno emocional, é uma depressão. A ansiedade é excesso de futuro, pensar sobre algo que ainda não aconteceu, que pode acontecer ou não. E o estresse, para quem anda estressadinho, é excesso de presente. E tudo que é excesso, é veneno. É complicado de viver assim, nessa condição. Então, eu trouxe aqui uma receita, para quem quer ficar ansioso. E a primeira coisa, para quem quer ficar ansioso, eu sei que a ansiedade também pode ser genética, pode ser distúrbio hormonal, falta de sol e tal, e algumas vitaminas, mas para quem quer ficar ansioso, a primeira coisa, eu coloquei aqui, querer resolver os problemas de todo mundo, e querer agradar a todos. É o primeiro passo, se você quer ficar ansioso, tente levar o mundo nas costas. E ao mesmo ficar ansioso, eu fiquei, por muitas razões, mas uma delas, eu ficava inconformado, com as coisas erradas, que eu via, relacionadas a casa de Deus. E eu ficava indignado. E aqui, eu não conseguia mudar a situação, e aqui, eu ia me agoniando, ia me agoniando, e foi gerando um problema. Então, querer resolver o problema, de todo mundo, e querer agradar a todos, querer aprovação, de todos. Você põe um vídeo na internet, de manhã à tarde, quer saber quantas curtidas, quantas likes, quantas visualizações, põe uma foto, tem que, alguém tem que falar, que está bonito, senão, é um vídeo de, como é que é, a baixa autoestima, vai lá no chão, porque precisa da aprovação. E essas pessoas, que vivem buscando aprovação, do outro, é uma pessoa, que tende a cair, no problema da ansiedade. Porque, a gente querer aprovação, de todo mundo, é só o querer. Mas, é algo impossível. Nós sempre, vamos ter uma coisa, que o povo vai olhar, e dizer, eu não gosto do nariz dele, eu não gosto do cabelo dela, eu não gosto do jeito, eu não gosto da risada, eu não gosto do jeito, de fazer as coisas. Sempre haverá isso. E a gente querer aprovação, de todo mundo, é isso que dá. A gente acaba, não conseguindo resolver, nada. Tem gente que resolve, o problema da família toda, tenta resolver tudo, resolve o problema da igreja, mas aí, quando precisa, às vezes, não é ajudado, aí se decepciona, e tem mais um problema, o problema consigo mesmo, que é a decepção. E eu criei uma receita para a decepção, que tem me ajudado muito. A decepção, ela é forte, quando a nossa expectativa, está muito alta. A expectativa está muito alta. Eu vejo muita gente fazer isso no casamento. Entra no casamento, pensando que vai ser tudo, mil maravilhas. E aí descobre que ele aperta, passa dentro do meio. E aí começa uma briga por causa daquilo ali. Por quê? Porque a expectativa é muito alta. O ministério, a expectativa é muito alta. da igreja, a expectativa é muito alta. Aí eu descobri que eu não tenho que mudar ninguém, eu não tenho que mudar a igreja, eu tenho que aplicar Romanos 12. e não vos conformeis. Eu tenho que me conformar, para que eu seja transformado, mas transformar em vós, pela renovação do vosso entendimento. Porque só assim eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O problema é que a gente fica inconformado e entra numa ansiedade, porque não se transforma. Aí não é para eu transformar o outro. Porque tem gente que quer ficar bem quando vê o outro mudado, transformado, e querer resolver o problema do outro. Não vai dar. Você não vai conseguir resolver o problema do mundo. A política tem problema, o judiciário tem problema, o município tem problema, a igreja tem problema, a casa que você mora tem problema, os seus filhos, você pode ter... Quem aqui tem mais de 10 filhos? Levanta a mão. Mais de 10. 10. Ah, de 7 a 10. 7 a 10. Teve mais uma gemida ali. Caprichou a uma gemida. Beleza. Tem um aí que é igual ao outro, não? Ou são todos diferentes? Tudo diferente. Os gostos diferentes, os jeitos diferentes, não é igual. E se tentar fazer, você é igual. O meu filho tem que ser igual a eu. você vai ficar ansioso, você vai ficar ansioso, mas eu queria que casasse com fulano, os filhos não casam com quem a gente quer. E se você disser que quer que casem com aquela, eles vão teimar e vão casar com a outra, só para não casar com aquela que você queria que casasse. Família é assim. A segunda coisa, para deixar a gente ansioso, é gastar mais do que ganha. Tem gente que ganha 3 mil, gasta 6. E aí dá-lhe orar, reclamar, meu Deus, que prova, que prova, que luta. É o nível social, está muito alto. Se não dá para andar de nada, que anda, que conga, mas não gaste mais do que ganha. Se você não pode trocar de carro, não troca, fica com aquele seu medo, está empuando porque está com problema de bateria, troca a bateria, que é mais barato que financiar outro. Mas não, tem gente que não consegue, e aí entra no problema da ansiedade. Quer ficar ansioso? Trabalhe demais. Trabalhe em dois empregos. Trabalhe fora, faça faculdade, estude, mude, luta, e faça tudo além do tempo. E você vai ficar ansioso, ansiosa ao extremo. Cuide, não trabalhe demais, a vida passa muito rápido, não compensa, irmão, não compensa. Eu cheguei nessa cultura, não vale a pena. Você pensa, mas eu vou construir mais, eu vou fazer, eu vou comprar mais um terreno, vou fazer mais uma casa de aluguel, aí o filho casa, não tem a morar, vai pegar a sua casa de aluguel, aí você, mas eu vou fazer outra agora, você vai, vai, aí a filha casou, vai para a sua casa de aluguel também, e você não vai parar nunca, e deu 60 anos, deu 70, está cansado, aí vem os netos, vai cuidar dos netos, está muito exausto, e lutando, lutando, ainda tem uns que se cavam. após 40 anos que eu não tiro férias, colecionando desgraça, derrota, nós precisamos entender que a nossa vida, ela é uma vida limitada, o corpo é limitado, limitado, você não aguenta, irmão, se você não cuidar, você se esgota, faxina a casa de um, faxina a casa do outro, chega em casa, tem uma pila de roupa para dobrar, e tem a casa para limpar, e aí tem que fazer comida, e aí chega o marido, já suja tudo, e chega os filhos, carregando o copo para os quartos, você não aguenta, você vai ficando assim, eu trabalhava, eu estudava, eu dava aula na escola americana, eu pregava em congresso, eu pregava seminário, dava palestra, ensinando na bíblia, vai, 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 aquela coisa de, assim, meu Deus, não sei como é que ele aguenta, não aguenta, não aguenta, porque eu não aguentei, eu sou caro, igual você, você não aguenta, eu já vi muitos pegadores, desabaram o público, começar a chorar sem motivo, esgotamento físico, trabalha demais, se cobra demais, não fica na cama, nem 10 minutos, porque se acusa, meu Deus, já é 6 horas, e nem assim, já é 6 horas da manhã, eu tenho que acordar, aí abre a janela, e acha que aquilo é maravilhoso, durma até tarde do dia, meu filho, se você puder, descansa, não, eu tenho que trabalhar, eu não posso, eu nunca parei, amém, se você nunca parou, amém, se você consegue, amém, mas se você perceber, ter que dar tantos sinais, de desgaste mental, é bom você parar, porque a ansiedade, vai te agarrar pela perna, outra coisa, quer ficar ansioso, faça coisas, que vão contra a sua vontade, e seus valores, você não mente, não, eu sou crente, eu não me, mas você está em uma situação, que as pessoas, eu já mando, dizer que eu não estou, aí você diz, olha, não está, aí você outro dia, não, ele não está de novo, e depois não está, cada vez que você gostaria de dizer não, e você fala sim, um pedacinho e você morre, porque são seus valores, e eu digo uma coisa, não é querer ser radical, mas valores são negociados, não dá, lá uma vez ou outra dá, eu fui pregar em Guaramirim, na reunião de obreiros do campo lá, duas terça-feiras atrás, eu fui pregar lá, só que eu não como queijo, eu não como queijo, eu tenho que tolerar essa lactose, eu não como nada de leite, eu só tomo um pouquinho de leite no café, mas bem pouquinho, que mal surge o café, não, não, não como, não como queijo, aí, o pastor Lódemar Cordeiro, os obreiros cheiram a igreja, foi maravilhoso, eu tinha levado, três amigos, que são pastores também, de Camboriú, juntos, vamos lá, vamos, 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 vamos em quatro, é, pegou lá, passou, no começo, orou, orou, saiu, vi que ele deu uma saídinha, porque tinha reunião das esposas de obreiros também, ele voltou, oito só, depois do puto, nós vamos comer lá em casa, aí, eu brincando com ele, disse, deve ser pirão com linguiça frita, porque eu gosto de pirão, gosto de pé de galinha, eu gosto de fato da galinha, essas coisas, como tudo, mas não como queijo, eu disse, sopa, pega, com pedra, mas não como queijo, aí, eu disse, meu Deus, tomara que seja pirão, tomara que seja qualquer coisa, menos pizza com queijo, porque ele já pediu, se dá para chegar em um lugar, pedir, a gente pede, ó, não faz sem queijo, um dia eu pedi sem queijo, e sem massa também, para brincar com o garçom, aí, cheguei na casa do pastor, o que que tinha? Uma pizza, eu nunca vi uma pizza tão grande, assim, uma pizza, maior que isso aqui, gente, uma pizza comprida, tinha mais de 40 a pizza, e todos os sabores, tinha bastante queijo, e o pastor, sentou bem na minha frente, e eu com vergonha de falar, aí os irmãos da comida, sabiam que eu não comia queijo, e eles olharam para o outro, olhavam para mim, e falaram assim, ó, te liga aí, eu quero um pedaço, entendeu? E lá, estou eu naquela situação, e o pastor, assim, come, pastor, come, estou comendo, estou comendo, fui lá, peguei um pedaço, coloquei no meu prato, comecei a revirar, comecei a tirar o bacon, que tinha ali naquele queijo, separei tudo, joguei o queijo para um canto, comi a massa, comi o bacon, e ficou aquele queijo no cantinho, ele olhando para mim, e disse, como pastor, eu estou comendo, aí chegou naquele queijo, eu comecei a olhar, comecei a orar, aí eu comecei a pensar assim, o que eu faço agora? Para deixar, vai ficar feio, para comer, eu vou passar mal, mas eu vou comer, eu peguei, eu enrolava assim, uns pedacinhos, trancava o nariz, e comia o inteiro, os pedacinhos, enrolava um pedacinho, e comia o inteiro, e fui indo, até que eu dejeito aquele pedacinho, fome? Não, você não sabe o que é fome, eu estava louco, eu havia tomado café, quatro horas da tarde, quando eu comecei a ir na casa de um, de outro, para pegar ele, para ele, a fome era grande, mas eu não comia aquele pedaço de queijo, pronto, para casa sem comer, cheguei em casa, vou fritar alguma coisa e comer, uma vez dá, agora imagina se eu fizesse isso todo dia, imagina eu todo dia nessa situação, não, eu não como isso aqui, não, mas você tem que comer, você não acredita nisso, mas você tem que aceitar, não, mas eu não posso, eu não toleto isso, mas você precisa ser assim, quando as pessoas tentam mudar o outro, eu não sei se você está tendo um casamento, não, você não pode ser assim, você tem que gostar do que eu gosto, só que quando você deixa de ser você, para ser o outro, você começa a perder a sua identidade, e aí você não sabe mais quem é, por isso que a identidade, não deve ser perdida, por isso que Jesus em Mateus 3, a Bíblia diz que ele saindo da água, o pai disse, este é o meu filho amado, e quem tem prazer, no capítulo 4, teado diz, se tu és o filho, joga-se daqui abaixo, então, o que o pai falou de Jesus, o teado pôs à prova, se tu és, então eu sabendo quem sou, na presença de Deus, eu consigo me liberar da ansiedade, agora quando a gente é só uma massa de manobra, qualquer um manipula, qualquer um manda, qualquer um manda a fazer, a gente só obedece, só obedece, só obedece, e a gente não olha para a palavra de Deus, e algumas vezes se mete em problemas, isso vai gerar um desgaste emocional muito grande, e você não vai aguentar, outra coisa, quer ficar ansioso, nunca diga não, tem que dizer não, nunca diz não, fala sim para todo mundo, e se mete em tanto problema, e eu digo, irmãos, quando eu senti que eu estava esgotado, eu comecei a tomar uma decisão na minha vida, quando eu não quiser ir em algum lugar, eu falo, não, eu não quero, eu não quero, não, eu não vou, não, eu não gosto disso, eu comecei a dizer não, e quando eu aprendi a dizer não, sem ofender, eu comecei a me sentir livre, porque não dá para dizer sim, para todo mundo, algumas pessoas, não dá para dizer sim, você tem que dizer não, e para isso, você tem que ter coragem, para dizer não, aí não fala não, a pessoa vai lá, abre a conta no banco, a mocinha está lá, bonitinha, começa a oferecer coisa, ah, mas o senhor pode ter esse tipo de capitalização, você pode colocar aqui essa segurança na sua conta, ah, é sim, vou botar, vou botar, eu não quero investir aqui, um tanto desse dinheiro aqui, não, investe também, pode, 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 e aí você vai dizer sim, no final você está enrolado, você está enrolada, eu aprendi a dizer não, olha, eu não posso, eu não quero, a tentação chega, eu não quero, eu já estou satisfeito, eu não preciso mais nada, porque o diabo vai lutar naquilo que a gente mais precisa, ou que a gente mais quer, Jesus tinha o que? Fome, o que o diabo falou? Transforma as pedras em pães, ele vai lutar naquilo que a gente já falou que não tem, ah, eu gostaria de ter uma vida assim, e para isso tem que vender sua alma, não, venda sua alma, a sua alma é você, você não pode se deixar vender, e eu digo aqui para os irmãos, irmão, não tem dinheiro que pague, a nossa liberdade de escolher, entre o sim e o não, não tem dinheiro que pague, não vou negociar, não vou negociar, eu não vou ser outra coisa, eu vou ser o que eu sou e acabou, quer viver ansioso? Finge a ser o que não é, pronto, você vai ter problema de ansiedade, a pessoa pinta uma fachada, ah, meu casamento é maravilhoso, mas não está maravilhoso, a mal, ah, eu oro tanto, não, você não oro tudo isso, você finge que oro, ah, mas eu estou tão bem de vida, agora tem em conta em três brancos da cama, para que não seja para pagar, não viva uma vida que não é sua, não viva ser uma coisa que não é, você não gosta da pessoa e fica, ah, que linda como você emagreceu, vira as costas, acorda, não precisa ofender e magoar, se você não pode expressar as suas opiniões, não diga nada, mas não finge a ser outra coisa, quanto mais sincero a gente for, mais livre a gente é, e sempre verdadeiros, a verdade é pouco que você fala uma vez, e você só vai repetindo ela, acredita que você vai contar o mesmo testemunho, graças a Deus que é o mesmo, ainda bem que é o mesmo, porque tem gente que cada vez que vai contar o testemunho, aumenta mais um pouquinho, seja você mesmo, não finge a ser outra coisa, eu sei que tem muita coisa na minha vida que precisa mudar, eu não sou perfeita, não sou melhor, mas eu falo para a Kátia, Kátia, isso aqui sou eu, aquilo ali sou eu, quando eu chego no público, eu falo, irmãos, eu sou limitado, falho como qualquer um, eu também estou indo para o céu, não tem maior, não tem melhor, todos somos servos do mesmo Deus, estamos indo para o céu, Ele é o Senhor que guia a nossa vida, quer viver na ansiedade? Guarde mágoas, colecione mágoas, aqui ó, está aqui no meu caderninho, o irmão fulano me chamou de feio, está aqui marcado, não me pedir o perdão ainda, vai ter que vir, porque o Senhor falou, que todos que me ofenderam, terão que vir, pedir perdão para mim, que é isso, você pode liberar o perdão, sem que a pessoa peça, para que eu me denaguado, não, não vou colecionar, olha, irmão, a gente passa por situações de ofensa, não é? e a gente pensa o que, esse aí nunca mais vai ser meu amigo, não é? Teve um obreiro, que ele me prejudicou muito, me magoou profundamente, e no momento eu fico com muita raiva dele, eu pensei, nunca mais olho ele na cara, não gostava de ouvir ele pregar, ele estava pregando bem, eu estava, nem aí, e eu magoava com ele, naquela situação, e eu não ia conversar com ele, e até dizia para algumas pessoas, olha, com esse aí, eu não trabalho nunca mais, nunca mais eu trabalho com ele, porque ele fez isso comigo, ele me prejudicou, ele me magoou, e eu estou nessa situação, e eu não quero mais conversar com ele, passaram esses tempos, eu tive contato com ele, por uma situação que a gente trabalhou lá, juntos, e aí começamos a conversar, ele fez a brincadeira, derrissada, eu fiz a brincadeira, ele deu risada, a gente conversou, hoje nós somos grandes amigos, eu ia perder um amigo maravilhoso, mas eu tive que perder a razão, eu tive que ceder, e há muitos de nós, que se a gente não cuida, o nosso mistério vai ficando muito pesado, é 10 anos de mágoa, é 20 anos de mágoa, é 30 anos de mágoa, aí tem o seu pai, tem a sua mãe, tem a sua avó, tem a sua tia, tem gente que não perdoa, nem que já morreu, e está carregando essa mágoa, e está ansioso, mas Deus está aqui essa noite, falando ao seu coração, perdoe, libere o perdão, e a restauração vai chegar na sua vida, não tem outra alternativa, e é tão libertador, porque quando a gente perdoa, o nosso coração se alegra, eu tenho uma história linda de perdão, com os meus pais, com a minha sogra, que eu tive um problema grave com a sogra, a sogra não queria que eu casasse, eu liguei com ela mais de 10 vezes por telefone, de ligar o telefone do hotel, eu trabalhava na cara dela, ela xingava a minha sogra, ela me xingava, ela dizia, nossa irmã, nossa irmã, a Cátia tinha 17 anos, orando, Senhor, esse espírito maligno, e a gente orava com raiva, que a gente chamava um demoniado na oração, aquela coisa, e sabe como é que é irmãos, a luta, e eu naquela angústia, pobre, bom rato, não tinha nem um cobertor, o raiva de gato não cobertor, não cobertor tinha, e a minha sogra dizia, não, porque se eu for de pequeno, porque eu não caso, porque eu não caso, porque eu não caso, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer, até que de tanto orar, ela assinou para casar, e ficou uns 4 anos, sem botar os pés na minha casa, quando ela chegou, conversamos normal, quando ela estava indo embora, eu fiz questão de ir lá, tirar mais uma casquinha ainda da ferida, eu disse assim, a senhora não vai mandar no meu casamento não, não vai mandar no meu casamento, ela assinou um minho aqui, para mandar no meu casamento, e nem pode, eu vivia de 20 anos, e o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, eu descobri que essas pessoas, que estão próximas a nós, elas estão temporariamente, a vida vai passar para nós e para elas também, e não compensa, é claro que eu perdoei minha sogra, é claro que nós tornamos amigos novamente, ela vem na minha casa, vou na casa dela, moro em lumenal, nosso coração está limpo, alegre, claro, também já se passaram quase 24 anos, mas o meu coração, aqui é todo, se a gente não perdoar, o coração não vai aquietar, se você lembra, pode ser que, perdoou, desde que você não sinta raiva, agora, se você lembra, e ainda tem vontade de se vingar, ainda não perdoou, e se você não deixar Deus, fazer uma partida no seu coração, essa noite, eu digo uma coisa para você, você não vai ser feliz, enquanto você não perdoar, não, não estou falando de praga não, a Bíblia diz, a Bíblia que fala isso, se você não perdoar, para quem você é entregue, na parábola, aos verdugos, quem são os verdugos? Os atormentadores de consciência, que vão ficar te acusando, você não perdoou, e se essa pessoa morre, então é melhor resolver isso, enquanto está no caminho, porque a gente não vai levar nada, essa vida, irmãos, tudo vai passar, a vida vai passar, e a gente vai acabar, morrendo também, e aí sem perdoar, e aí agora, como superar a ansiedade, a primeira coisa, Eliel, é que a preocupação é inútil, Mateus 127, pode vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos, uma hora a sua vida, a sua vida, portanto não se preocupe, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos beber, poderia ter colocado aqui, como que vamos pagar o gás, como que vamos pagar o aluguel, como que vamos pagar a parcela do carro, essas coisas, ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial, já sabe o que vocês precisam, a primeira coisa, para a gente sair da ansiedade, é entender, que a preocupação é inútil, eu não posso fazer, nada a respeito do futuro, por isso que a gente vai dizer, não andeis ansiosos, não é que a gente não deve se preocupar, é andar, andar preocupado, excessivamente preocupado, o que que Pedro 5,7 diz, lançando, é algo contínuo, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, por quê? Porque ele tem cuidado de vós, Deus tem cuidado de nós, e aí o meu coração começou a se acalmar, com a própria palavra, Deus tem cuidado da sua vida, a Bíblia diz que se o Senhor não guardar, vamos colocar aqui a versão mais atual, mais atual de todas, se o Senhor não guardar, não adianta fazer muro alto, se o Senhor não guardar, não adianta por cerca elétrica, se o Senhor não guardar, adianta larrem, se o Senhor não guardar, adianta seguro, adianta nada, se o Senhor não guardar, não vai resolver nada, você pode fazer a sua parte, o que vai fazer a diferença, é a proteção de Deus, e até aqui, Deus tem cuidado de nós, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, por querer ele, tem cuidado de nós, e eu aprendi a descansar, dentro desse aspecto, não foi fácil não, a Bíblia diz que, a gente, a vida não é mais do que o vestuário, é algo que vai ficar aí, em segundo lugar, para a gente curar a ansiedade, a presença de Deus cura a ansiedade, a presença de Deus cura, Moisés, ele disse para Deus assim, eu não consegui esse povo todo, ele estava expressado, eu não gerei esse povo todo, não são meus filhos, tem responsabilidade, a minha, tipo assim, é a ideia do Senhor, tirar eles do Egito, me levar para Canaã, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse poder, foi o Senhor que mandou, então agora, aí Deus vai lá e diz, Moisés, eu vou destruir todo mundo, vou acabar, não, para mim não matar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do meio, e eu vou mandar um anjo, beleza, eu vou mandar um anjo, que vai diante de ti, e vai te levar para Canaã, aí Moisés não passa atrás, e diz assim, não Senhor, se a tua presença, não for conosco, eu não saio daqui, eu não vou a lugar algum, se a tua presença, não for comigo, eu não vou a lugar algum, e ele disse, eu não saio daqui, e Deus vai e diz assim, Moisés, então tá, Gênesis 33, 14, disse pois o Senhor, a minha presença irá contigo, para te fazer descansar, você está cheio de preocupações, cheio de angústia, cheio de traumas, cheio de tanta coisa, mas a presença de Deus, aqui essa noite, ela quer nos fazer, descansar, descansar, Moisés não se contentou, não adianta a gente se contentar, apenas com a palavra pregada, não adianta se contentar, apenas com o louvor, não adianta se contentar, apenas com o culto, que a gente presta a Deus, a gente tem que dizer, Senhor, eu quero a tua presença, eu quero que o Senhor, entre naquela casa, tudo está acontecendo aqui, o Senhor entra naquela casa, vai moldar aquele marido, aquela mulher, aquele filho, que está só respondendo, que enfrenta, irmão, Deus tem que cuidar de nós, a presença do Senhor, é a presença do Senhor, é a coisa mais doce, que pode existir, a minha presença, Moisés, vai contigo agora, aí Moisés, aquela suspirada, graças a Deus, como diz a palavra, entrega do teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, nós somos muito fracos, muito fracos, a gente pensa, que é muita coisa, mas a gente não é, é só dar uma gripe, uma dor de dentro, e a gente vê, que a gente não vai nada, a gente até decepciona, eu me lembro, que eu fui parar, no hospital do coração, na época, eu tinha um plano de saúde, aquilo é geméria, e fui atendido, no hospital do coração, não tem mais, não vai pensar, que eu tenho medo, cheguei lá, e faz um exame, faz outro, e eu com a dor, no meio do peito, pensando em pneumonia, e a gente já começa, a se preocupar, será que é outra coisa, meu Deus, eu vou morrer, e a Kátia pegou, para ter uma foto minha, naquela situação, tomando soro, e já mandou, para o pastor, amigo meu, olha por ele, está com a dor, e o médico, faz raio-x, faz outro exame, tira o sangue, e tal, daqui a pouco, ele vem com o resultado, e disse, deve ser alguma coisa grave, aí ele chegou, e disse, Eliel, um médico bem sério, assim novo, devia ter uns 25 anos, Eliel, eu disse, sim doutor, é gripe, vou repetir para ele, gripe, eu fiquei triste, que era só gripe, eu pensei, que era uma coisa, mais grave, eu pensei, que eu ia morrer, eles é gripe, dizem que Deus, deu a gripe, para o homem, para ele entender, o que as mulheres, sentem na dor do parto, porque quando o homem, tem uma gripe, parece que vai ter um filho, dizem que nós, somos mais fracos, porque as mulheres, quando se fala de dor, eu acho que é mesmo, porque eu pensei, que eu ia morrer, mas eu descobri, naquele momento, que eu não era nada, eu me lembro, de outra situação, grave, da cátia, que ela teve gripe, e foi às pressas, para o hospital Marieta, e eu, não pude ir, mas o meu pinhado, levou, eu tinha que cuidar do culto, na igreja, na época, era bem a semana, de uma convenção, que tinha, todos os pastores, foram para a convenção, que cuidaram do culto, e aí, ela mandou uma mensagem, para mim, que havia, estava com um momento, que não conseguia mais respirar, e que tinha dado perda de ar, e que ela ia, já estava quase desmaiando, e deram aquele choque, para ela voltar, deu tipo uma parada cardíaca, a angústia, que eu senti, dentro daquele carro, quando eu estava ali, na ganduba, dentro do Itajaí, aí, me veio aquele hino, assim, se a febre arde, se extingue a vida, e eu pensando, naquele, se a fé te falta, nos teus apertos, eu pensei assim, meu Deus, agora, eu estou na tua mão, Deus, e eu chorei, sozinho, dentro daquele carro, olhando, dizendo assim, eu não deixo, quando chega o laudo médico, que diz assim, ó, câncer, você olha aquilo ali, e pensa assim, agora a vida, acabou, desagou, aonde você vai se acabar, é só a presença de Deus, para fazer a gente descansar, é só Deus, para fazer a gente descansar, eu não sabia o que fazer, eu estava desesperado, eu saí com a Cátia de moto, sem saber aonde ir, na ansiedade, naquela angústia, eu me lembro, que eu parei do lado, do ginásio esporte de Camboriú, me sentei naquele sol, que tinha ali naquela manhã, e chorei, como uma criança pequena, a Cátia, ela encostou em mim, assim, coloquei a cabeça minha, assim, no peito dela aqui, e fiquei ali chorando, molhando, a roupa da minha esposa, numa angústia, eu não tinha resposta, para a minha dor, hoje eu tenho, era crise de ansiedade, e hoje eu posso dizer, seja qual for o nível de ansiedade, depressão, estresse, Deus tem a solução, Ele é o restaurador, Ele é maravilhoso, e Ele, como eu, para quem poder chegar aqui, hoje os irmãos, tem saída assim, Ele restaura, você pode estar, na maior dificuldade da sua vida, tem uma porta de saída, não se importa, está sendo tentado, mas há uma porta de escape, para você, Deus é maravilhoso, a sua presença é maravilhosa, Glória a Deus, Glória a Deus, Maravilha, Glória a Deus, Glória a Deus, Quer ver um exemplo? Marcos 6,30, você não precisa ler, talvez você nunca prestou atenção nisso aqui, o que a gente precisa além da presença de Deus, descanso físico, Marcos 6,30, e os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado, oraram para Jesus curar, ensinaram a Bíblia, e Ele lhes disse, vim de vós aqui a parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, o versículo seguinte, e foram a sós do barco para o lugar, Jesus convidando os discípulos para descansar, talvez você nunca olheu isso, descansar, eles haviam feito o que? A obra de Deus, eles haviam pregado, eles haviam ensinado, e eles estavam tão cansados, que Jesus percebeu o cansaço deles, e disse assim, vim para um lugar a parte e descansai, porque muita gente ia, e não tinha tempo nem para comer, você fica atendendo um, correndo atrás do outro, tentando ajudar o outro, orando pelo outro, atendendo pelo outro, e você às vezes não tira o tempo seu, só seu, as irmãs que tem filho pequeno, sabem disso, às vezes se demoram no banheiro, porque elas querem o que? Descansar, aí quando a mulher não é mãe, o que ela pensa? Que mãe desnaturada, eu queria um filho, e ela vai lá e fica 15 minutos no banheiro, deixa os filhos lá, mas ela está lá, no celular, é o tempinho dela, porque você talvez nunca teve a experiência de alguém dizendo, mãe, ô mãe, 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 a minha filha é pai, ô pai, 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 ô pai, 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 enquanto a irmã mora, não para, é maravilhoso, os filhos, é claro que são presentes de Deus, mas cansa também, como aquela irmã que foi gravar um vídeo, que colocou a câmera do celular, e disse, hoje eu quero falar sobre a paciência, eu quero ler o salmo, esperei com paciência no Senhor, aí a menina diz, ô mãe, espera que eu estou gravando o vídeo, eu quero falar aqui para você, que é bom a gente ter paciência, esperar, aí a menina diz, mãe, espera que eu já vou, e ela continuou aqui, nós precisamos ter muita calma, porque é a paciência, é fruto do Espírito, mãe, eu já vou, já perdeu a paciência da mulher, porque a gente às vezes corre o risco de fazer muita obra de Deus, e tirar pouco tempo com Ele, e aí às vezes o descanso que a gente precisa, a gente está a sorte com Deus, a sorte com a gente mesmo, às vezes comer uma coisa que você gosta, mas que faz tempo que você não come, ah, mas eu queria tanto comer aqui, ah, meu Deus, vai lá minha filha, compra, compra, você nega, não, a chocolate engorda, não, uma vez ou outra não vai engordar, pode comer, não vai ter problema, problema é você comer todo dia, o problema é que a comida não engorda, o que engorda é a gente não queimar as calorias da comida que a gente ingere, você pode comer bastante, desde que você ande bastante, não é? Comeu? Vai para casa a pé, Elias, o que fazes aí Elias? Elias, Elias tinha tudo, estresse, ansiedade, depressão, tudo junto, porque ele tinha a recordação do passado, uma voz, eu vou te matar 24 horas, quem prometeu, quem prometeu? Ah, Jezabel, vou te matar, amanhã nesse horário, nove da manhã, já era, e ele carregou aquilo, aquilo era uma depressão no coração dele, e ele saiu de onde ele estava, do Carmelo até Berceba, 160 quilômetros, e de Berceba, ele caminhou mais 400 quilômetros, de zero para dentro, sozinho, sozinho, você às vezes quer ficar sozinho, sozinha, é bom, um pouco é bom, mas se isso não parar, você está sempre querendo te isolar, sempre se esquivar, sempre se esconder, e angustiado, e pensando em morrer, está na hora de você pegar a receita do Elias, que é uma receita maravilhosa, que eu apliquei na minha vida, porque Elias pegou o moço, que estava com ele no Carmelo, que nós não sabemos o nome dele, levou em Berceba, chegou em Berceba, e disse para o moço, fica aqui, que o Senhor me enviou, logo mais ali, e o moço ficou em Berceba, o moço poderia ser, uma pessoa, que estaria no lugar do profeta Eliseu, no lugar do profeta Elias, mas ele disse, está bom, eu fico aqui, entendeu uma chance, maravilhosa, de receber, aquela capa, e aquela unção, do Espírito de Deus, que estava sobre Elias, e Elias vai, caminho de, de um dia, deserto a dentro, depois ele caminha, até Oreb, o monte de Deus, ele deitou debaixo do zinho, e disse o que? Deus, já chega, mata-me, eu já ouvi muitas irmãs dizer isso, qualquer hora, vocês vão me achar morta, nessa casa, porque ninguém me ajuda, você está precisando, descansar seu coração, eu me lembro, que a Cátia, e eu, invocamos, principalmente ela, que filho, que eu oro, que filho, e a gente não descansava, a gente só pensava nisso, só pensava nisso, só pensava nisso, só pensava nisso, e aí a gente lutava, de todo jeito, como é que vamos arrumar dinheiro, para pagar essa privatização, não acontece, a gente lá, naquela angústia, só pensando, só falando, só orando, gente, não adianta, mulher que quer muito engravidar, não engravida, quando ela disser, eu não quero mais, engravida, por que? O nível de ansiedade baixou, a vida com Deus, é a mesma coisa, às vezes você está lá, orando e pedindo alguma coisa, para Deus, e pede, 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 vai orar, pede, ora para comer, pede, ora para jantar, pede, ora para tomar café, pede, e só pede aquilo ali, só fala naquilo ali, e aí chega um dia, sabe quem? Eu não vou falar, não quero nem saber, isso aí, aí passa-se um tempo, de repente, o tempo e o propósito, quando chega a hora de Deus, o tempo e o propósito, você não precisa puxar o tapete de ninguém, você não precisa derrubar ninguém, você não precisa torcer pelo mal de ninguém, porque o tempo e o propósito de Deus, chega o momento de Deus dizer agora, foi assim como Moisés, matou o Egito, se derrubou na lei, ele pensou, já salvei um hebreu, faltava de salvar os antes dos dois milhões, ele pensou, vou libertar, ele tinha o desejo de libertar, passaram quantos anos? 40, aí ele estava pronto, aí Deus vai e diz, a ansiedade às vezes é isso, você vê seu ministério, parece que vai ficar só nisso, parece que a sua vida vai acabar só nisso, mas a vida não acabou ainda, Deus ainda tem uma história para escrever, não importa a idade que a gente está, Deus é maravilhoso, a vida diz que ele faz a gente florescer, é Deus que faz a gente florescer, é Deus, é os caminhos do Senhor, aí o Elias, o que ele faz? Ele deita debaixo do zíper, pediu a morte, a morte não veio, aí ele dormiu, quando ele acordou, tinha o que? Uma jarra d'água, pães, ele acordou, comeu, bebeu, e voltou a dormir, é uma receita maravilhosa, comer, beber líquido, e dormir, como diz um amigo meu, acho que Deus quer falar comigo em sonho, então eu já vou dormir, e dormir é bom, comer, se alimentar bem, é bom, beber líquido, é bom também, é muito bom, ajuda, mas principalmente a palavra de Deus, na boca do anjo, levanta, porque muito comprido, é o teu caminho, te anima, porque eu sou contigo, te anima, te levanta nessa hora, porque eu vou falar contigo, muita gente vai ouvir, a palavra, através da tua boca, você não pode parar agora, você não pode deixar, que tudo fique de jeito que está, há uma continuação, na tua história, na tua vida, uma palavra de Deus aqui, olha, ainda é muito comprido, o teu caminho, glória a Deus, e na força daquela comida, e daquela água, ele vai caminhar, 40 dias até o lé, e não se conforma, além de ele estar, deserto adentro, achando, eu não quero mais saber, imaginar o que passou, quantas vezes a gente já fez isso, e diz agora, eu também não faço mais nada, diz agora, eu também não quero saber, mais nada, e aí ele foi, naquela situação, deserto adentro, sozinho, não contente, o que ele fez, entrou dentro de uma caverna, e ficou lá no fundo da caverna, e pensou assim, agora aqui, tá bom, já fugi de terceiro, já saí do bastozinho, o anjo já me achou, não me acha mais, e agora eu estou dentro de uma caverna, ansiedade, coração disparado, e de repente, passou um fogo, passou um vento, passou um terremoto, como diz o pastor Claudelino, e Deus não estava manifestado, nesses três fenômenos, porque eram naturais, naturais, e uma voz mansa e suave, pergunta, o que fazes, aqui, Deus estava lá dentro, como ele, e Deus não disse, o que tu fazes, aí, o que tu fazes, aqui, aí, não, eu tenho sido deloso, pelo Senhor dos Exércitos, matado, tuas profetas, e aberto, tuas altas, só eu estou sofrendo, só eu sofro, calma, vai devagar, tu não estás sozinho, por isso que eu digo, a ansiedade, ela se resolve, no próprio versículo, estava ali embaixo do meu nariz, oração, súplica, com ação de graça, eu te agradeço, aí, eu te agradeço, Senhor, eu vejo minha filha brincando, meu Deus, essa filha que o Senhor me deu por adoção, eu te agradeço, parece que assim, o coração foi aliviando, meu filho, meu Deus, Senhor, obrigado, está com 17 anos, eu te agradeço, Senhor, obrigado, minha esposa, meu casamento, meu lar, minha saúde, o meu trabalho, o mistério, os irmãos, amigos, igreja, Deus, eu te agradeço, enquanto eu comecei a agradecer, aquela gratidão, é o texto que vocês escolheram, não, não tem desciosa coisa alguma, mas seja conhecido, que é o que Deus, em oração, súplica, súplica, é o que você se derrama, quando você ora alto, quando você derrama a sua alma, com ações de graça, ao mesmo tempo que você está clamando, pedindo, você está dizendo, mas eu te agradeço, Deus, pelo que o Senhor vai fazer, eu te agradeço, pelo que o Senhor já fez, eu quero te agradecer, Deus, porque tu já tem sido, muito bom, mais do que eu posso agradecer, e quando eu entrei, pelo caminho da gratidão, eu comecei a perceber, porque a gente começa a olhar, aquilo que falta, aquilo que a gente não tem, e começa a se comparar, com a vida dos outros, e aí, às vezes, a gente não percebe, que outras pessoas gostariam, de ser o que a gente é, e ter o que a gente tem, e às vezes, a gente está inconformado, com aquilo, e aí, a gratidão, vem no meu coração, Elias, sai para fora, sai para fora, um já Azael, um já Jeú, e um já Eliseu, profeta no teu lugar, ele estava tão angustiado, que a palavra, profeta no teu lugar, foi melhor para ele, do que Azael, do que Jeú, Jeú é rei de Israel, Azael, rei da Síria, quem não quer com o Síria, quem quer com o Jeú, quer saber quem vai ficar no meu lugar, quem quer instalar o Eliseu, a Bíblia diz que ele saiu dali, já foi procurar o Eliseu, e encontrou o Eliseu, passou e disse, agora deu, acabou, mas diz os pesquisadores, que eles abastam ainda 20 anos, com o Eliseu, e o que ele mais queria, que era morrer, morrer, vai morrer nada, rapaz, meu Deus do céu, parece que quanto menos, a gente quer, a gente, menos a gente quer, mais Deus nos enlaça, e mais ele nos atrai, para o seu amor, para o seu aconchego, e mais a gente recebe de Deus, a sua presença, a sua palavra, essa é uma noite, que Deus está mexendo, no nosso coração, no nosso interior, para a gente ser grato a Deus, pelo que ele já fez, a gratidão, pode resolver, um monte de problema, principalmente a ansiedade, e a oração também pode, porque tem esse poder, e eu já devo ter contado aqui, a experiência que eu tive com Deus, porque eu não sou, precisava orar, mas eu precisava, que alguém orasse por mim, e eu tive um sonho, que era a esposa, do pastor Zimar, mãe deles, em que ela, vinha e orava por mim, eu estava sentado no chão, desanimado, cabeça entre os joelhos, e ela passou por mim, e ela passou por mim no sonho, e disse assim, ô pastor Eliana, ela sempre me chamou de pastor, na época eu era evangelista, o que você está fazendo aí? Eu levantei só a cabeça, e disse, ah mãe Eliana, estou com crise de ansiedade, abaixei a cabeça de novo, aí ela assina o sonho, ô meu amado, eu vou orar por ti, aí eu fui e contei, na escola dominical, que eu tinha tido o sonho com ela, no domingo pela manhã, eu contei, e eu tive um sonho, eu contei o sonho, ela encontrou a Cátia, e disse assim, Cátia, manda ele falar comigo, na segunda-feira, terminando as mulheres, a Cátia sempre vai, a mãe nem se cuida lá, aí chegou na terça-feira, eu estava lá no final do culto, ela saiu lá, do lugarzinho dela, e via a travessão dos bancos, assim, e ela fez igualzinho o sonho, ela assim, ô pastor Diego, o que aconteceu? aí eu contei o sonho para ela, e no sonho, ela fez igual a vida real, quando eu acabei de contar o sonho, ela assim, ô meu amado, eu vou orar por ti, colocou a mão no meu peito, começou a orar, e assim, eu senti assim, um calor, sabe? Eu senti uma coisa tão boa, e ao mesmo tempo, lá no fundo do coração, eu pensava assim, será que é aqui que vai cair isso? Será que é aqui que vai acabar isso? E ela ficou orando, orando, nunca vi orar tanto, não parava de orar, e orar, e orar, e quando ela acabou a oração, porque ela tirou a mão, ela disse amém, quando ela disse amém, ela tirou a mão, parece que aquela crise de ansiedade, saiu junto com a mão dela, assim, e Deus estava dizendo, isso agora já passou, agora você está curado, agora você está curado, agora você está curado, você está curado, e não só curado, é curado, Deus cura para você também, cura outros, então essa noite, eu vou orar por você também, porque a palavra de Deus foi pregada, foi cantada aqui essa noite, tudo no culto é maravilhoso, é importante, e eu quero que você venha aqui na frente, se você desejar, nós vamos orar, se você quiser o coração, claro, e a graça de Deus para todos nós, nós não somos maiores nem melhores, nós oramos uns pelos outros, para que a gente seja curado, e nessa noite eu quero dar para você, estar muito cansado, para você descansar em Deus, muito cansado, muito, 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 e às vezes o cansaço não é físico, é emocional, você ouve tanta coisa, você fala tanta coisa, e você faz tanta coisa, que por fim você se sente esgotado, esgotado, e não tem mais o que pensar, eu vivi isso na minha vida, chegar um momento, que eu tinha pregado, tanto na minha vida, mas tanto, que eu não sabia mais, a igreja que eu estava, eu pensava assim, eu estou nessa igreja, onde é que é, essa igreja, é o que, culto do que, departamento qual, eu estava esgotado, eu estava esgotado, eu estava esgotado, Marta, Marta, tu estás ansiosa, tu estás distraído, mas Maria escolheu a melhor parte, bem quietinha, agora nós vamos ficar, no lugar de Maria, e vamos estar, aos pés do Senhor, pode orar, pode orar, pode orar, se você quiser, ajoelhar aí, no seu lugar, fica contado, também, nós vamos orar, agora, pode orar, pode orar, pode orar, calma do Senhor, no coração de Maria, Deus dá melhor parte, nós, Maria escolheu melhor parte, na Senhora de Águia, por favor, escrito para?